A CIDADE NO BRASIL 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 A cirurgia. Pode mudar aqui a noite. Pode cá. A mão esquerda é a dificuldade mesmo. Olha como é que está a diferença. Bem mais fácil de queimar. Tem que tomar cuidado com esse vaso aí. Esse é o cara que sempre sangra. Nesse tipo aí de secção. Eu já fiz um furinho ali que pode furar a vesícula. Dois furinhos. Praticamente né Paula. Vamos lá. Troca aí um pouquinho. Empurra. Empurra. Estáfilos. Chega lá. Não, tá bom. Pode ser até menos. Vamos tirar o linfonodo. O linfonodo deve estar embaixo. O senhor consegue fazer isso se você impostar bem a tua mão de esquerda? A esquerda é que dá a mão. Tá vendo? Você viu que eu quase não mexi o hook. É. Mas essa é a dificuldade da vídeo mesmo cara. Mão esquerda é fogo. E de vez em quando a direita também. Você pensa em uma coisa e você não consegue. É. Olha, se a gente está tão juntinho. É. Eu vou ver de cima para baixo. Não sei. É. É. Eu sou um barato. É. É. O peitone por aqui. Ali é o colher da tela. Sim, sim. Colhado, parece que sim. Ele tá mostrando bem agora. Se você tá mostrando bem o tempo todo. Quenta, velho. A câmera tá boa. A câmera tá boa. Vai, bom dia. Eu tô bem. Tem chance mesmo. Até agora tem chance. Se eu não pode fazer a pruxa, ele quiser agora. É. Uma tragédia. Lembremos nós no começo, né? Uma vez esse dia que eu consegui operar uma câmera. Com a câmera, tua cara? Uma cirurgia difícil. O Maurizão tava tomando uma dificuldade enorme. Eu quero ver. Acima você aqui. O Maurizão. Vai, 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 vai tá difícil pra nós dois. Pode continuar. Ele tentou jogar a responsabilidade pro senhor Renato. Que, naquela época, nós, o Hulk não era nem colocado na mesa. O Igor começou com essa política. Eu acho que o Hulk deve ser colocado na mesa, deve ser utilizado. Entende? Tem, 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 tem o seu lugar. Pode ser bem, bem utilizado. Pior que o pessoal só perde o Hulk e não sabe o Hulk. E quase que foi naquele ponto que eu falei pra você. Esse furar. O que é um ponto ruim de furar. Vou lhe sangrar também, né? Não interesse de esquecer sangrando. O Matias, eu pedi o outro, hein, cara. Pediram já? O que, o paciente? A próxima doente. Vamos ver aqui embaixo? A gente não tá conseguindo secar esse aqui. Deixa eu de mais um pouquinho. Folhado, folhado. Tá bom, né, o Thorgar? Oi. Vamos ver aqui a cisco. Até aí, eu não tava aí, né? A artéria tá aqui, ó. Ah, tá aí. Essa coisa me enxergou. Mas olha como ele custa a queimar a artéria. Praticamente a última coisa. O que me desespera é que o pessoal achou a artéria, ele quer que ele tira a artéria da frente. Ô, Matias. Manda a médio aí, cara. Lá não levanta muito, não vamos, não. Empurra muito, não, cara. Não é só você manter aí. Ela já tá quase toda solta. Então, se você empurra muito, ela raja o peritone. Não, ainda tem um pedacinho lá atrás. Tinha, né? Não sei se o Ricardo finalizou a cirurgia, né? Bota a cirurgia. Melo, não. Tava pontinha curva. Tive aí. Essa aí, tesoura. Aberta. Essa aqui é aberta, cara. Essa caixa tá boa pra caramba. A caixa não dá pra reclamar nada dela. Qual é o número dela? Não, não. Aquele look, bicho, branco. Aquilo ali, doutor Garra. A gente tentou trocar todos eles agora. Hoje, hoje veio um com ele? Veio uma caixa com ele? A gente pernou aqui na cirurgia e tá mexendo com nada. Tem que falar com o Dantris, porque ele tem Hulk lá, cara. Não dá história. A gente não conseguia ver direito. As estruturas, cá tudo. Isso aí, isso. Eu acho quase impossível você fazer uma ligadura dessa maneira. Ligando o colédico em tenta. Eu acho também, então, cara. É difícil. Eu acho quase impossível. Se o cara se esforçar muito, ele consegue. Se o cara se esforçar muito, ele consegue. 3 ou 4? Fechou o primeiro? Fechou bem, né? Fechou. Vou fazer um só. Agora eu tenho feito um só. Eu senti por pensar nesse. Na cirurgia aberta a gente fazia um só. Ele simples e fecha o cuidado em lá. Fecha. 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 tinha soltado o teu garginho. Chega lá para a gente ver. Nada queimado. O colhado que dela é muito fino, cara. Que colhado que fino. Nossa. Fino para cacete. Está até transparente aqui. Luva. Hum, tira a câmera aí, cara. Dá um passo aí para a esquerda, na direita, né? Dá uma lavadinha, peraí, um botão. E aí E aí E aí E aí Rapidinho, rapidinho. Não, chega lá. Segura aí. pode soltar aqui ó, isso aqui tem um nome, aí Ecard manobra do Ecard isso aí existe mesmo, vê lá no Google existe mesmo, manobra do Ecard tem lá vamos tirar o uniforme igual o negócio do apêndice né, o que eu cortava com a mão esquerda verdade vê se viu quanto pedacinho aí mesmo quando operava apêndice aí tem que ver se tá sangrando ou se tá saindo alguma alça, alguma gordura junto tá, se a gente tá puxando sem querer, por isso que tem que olhar veja que te nativo tchau 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 tchau